Olá, muito boa tarde! O Planeta Vanguarda de hoje já começou e começou em meio às árvores, plantas e flores da Mata Atlântica. Seja muito bem-vindo, eu já vou lhe apresentar uma das nossas personagens do dia, as orquídeas. Olha, uma branquinha aqui, outra amarelinha, isso é só uma amostra do que a floresta esconde da gente. Mas tem um biólogo em Caracuatatuba que passou os últimos três anos pesquisando esse tipo de planta. Ele se encantou pelas orquídeas e já conseguiu identificar mais de 400 espécies. Esse é o Marcelo e a sua grande companheira. Os cliques têm alvo certo as belas orquídeas que ele encontra durante as caminhadas na Mata Atlântica. Eu sempre gostei muito da natureza, sempre fui muito ligado com a natureza. Eu gostava muito de andar na mata e não tinha um propósito, andava simplesmente por andar. Aí até que eu encontrei as orquídeas, né? Comecei a me interessar, achei um trabalho muito intrigante, como caça ao tesouro. Tem que procurar no alto das árvores, nos troncos e até no chão. Acho que talvez uns 30% ou 40% são realmente terrestres. E tem bastante coisa bonita, como você pode ver esse paradisantos. É um paradisantos micrantes, ó. É uma planta bem bonita, bem interessante, difícil de se ver. Essas orquídeas pequenininhas são as que você gosta mais? Isso, eu gosto mais das pequenas orquídeas, das micro-orquídeas, né? Que são as mais intrigantes, né? A que a gente mais descobre coisas, mais traz satisfação. Ao contrário do que normalmente acontece, né? Porque a gente vai numa floricultura que é uma orquídea grande, vistosa, essas não te interessam? Eu já passei por essa fase já. Hoje eu acho que eu tô numa fase de... Mais de descobrir orquídeas na mata mesmo, que é um hobby muito legal, muito interessante. Entre as pequeninas, ele tem as preferidas. Quanto mais raras, melhor. Já tinha visto essa planta em exposições, né? Identifiquei de pronto o que era ela. Depois que saiu recentemente a lista vermelha das espécies ameaçadas, eu vi que ela está lá como presumivelmente extinta. Se a gente olhar só a parte de cima aqui da mata, parece que a gente tá no meio de uma trilha bem selvagem, né? Mas, na realidade, a gente tá bem atrás da casa do Marcelo. Olha só, ele tá de chinelo, eu tô com uma roupa nada adequada pra uma trilha muito longa ou muito trabalhada. Isso é porque, na realidade, você trabalha em lugares de fácil acesso, é isso, Marcelo? Exatamente, ela. Na verdade, se eu fizesse grandes caminhadas, seria até mais interessante. Mas, como eu faço sozinho isso, eu tenho que andar muito, sempre próximo às estradas. Eu não posso me adentrar muito na mata, porque eu tenho o risco de se perder, de ser picado pela cobra, de uma queda. E, sozinho, eu não tenho chance de voltar, né? Então... E mesmo em áreas de fácil acesso, você já registrou só em Caraguá 300 espécies? Cerca de 300 espécies. Só em Caraguatatuba. Mais umas 100 espécies lá na Serra da Mantiqueira, que eu consegui. Algumas ocorrem aqui e ocorrem lá. Eu preciso... Eu estou elaborando um site pra poder organizar justamente essas fotos e dividir com o público, né? Em casa, o Marcelo também tem um orquidário, mas aqui as espécies não são brasileiras. São todas orquídeas compradas em floriculturas. As nativas que crescem nas florestas não podem sair de lá. Tirar, só a foto mesmo. E esse hobby do Marcelo não termina na visita de campo lá na mata, não. Aqui, na hora que ele chega na casa dele, computador na mesa, como é que é isso, Marcelo? É, eu pego a minha máquina, né? Que eu saco as minhas fotos, descarrego as fotos no computador, separo elas em pastas, né? Organizo e depois vou buscar a identificação das plantas, que é a parte mais difícil que eu acho que... De todo o trabalho, né? Porque as orquídeas, principalmente as microorquídeas, são muito difíceis de serem identificadas. Por isso, ele recorre aos livros, a grupos de discussão na internet e a especialistas de universidades, que recebem as fotos e ajudam na análise. Entre as orquídeas identificadas, aparecem boas descobertas. Posso citar aqui o caso da Tisanoglossa jordanense, né? Que é uma planta endêmica da região de Campos do Jordão, né? Da Serra Bantiqueira. E que estava considerada como presumivelmente extinta, porque ela não foi coletada nos últimos 50 anos. E eu tive a felicidade de encontrar. Eu encontrei há cerca de 5 anos atrás. Essa outra orquídea é hoje a grande expectativa do Marcelo. Também encontrei aqui em Caraguatatuba, fotografei, enviei para alguns amigos meus. A gente está tentando identificar essa planta. A gente não sabe ainda se ela já existe para a ciência ou não. Se for uma espécie nova, vai ser a sua maior descoberta. Aí é a minha grande felicidade. A minha busca é isso, por uma nova espécie. Eu quero ver ele. E aí 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 E aí